Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Seguinte galera, o vídeo de hoje tá insano demais, cara. Tô trazendo uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Eu acabei de descobrir que a Huawei App Gallery, em parceria com o Ragnarok Origin, nesse lançamento aqui no Brasil, está dando totalmente de graça um cupom no valor de 1 dólar e 99, basicamente aí algo em torno de 10 reais, além de um código de resgate exclusivo pra vocês colocarem aí na conta de vocês e estarem dando aquele boost, né, começar aí com força total. E é óbvio que nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como que vocês vão resgatar esses prêmios. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ficou muito empolgado com essa notícia, assiste o vídeo até o final. Tenho certeza que vocês vão curtir. Se puder também, cara, já deixa aí aquele like, fortalece demais o vídeo, compartilha pra todos os seus amigos e se não for inscrito, é claro, se inscreve no canal e ative o sininho pra sempre receber as notificações. Então, galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Beleza, galera, já estou aqui no meu celular e eu vou deixar pra vocês aí na descrição o link pra vocês acessarem a página oficial dessa parceria aí, né, da Huawei App Gallery com o Ragnarok Origin, né, nesse lançamento aqui no Brasil, tá? E a página aqui tá bem bonita, cara, como vocês podem ver, ó, tem aqui a promoção, tá vendo? É R$9,96, mais o código de resgate ali, né, que a gente vai estar pegando. Aqui vão ter algumas instruções aí, né, caso você fique perdido, mas fica tranquilo que eu vou estar ensinando tudo aqui nesse vídeo. Só queria ressaltar algumas coisas, tá? O Huawei App Gallery é um aplicativo que está disponível para celulares e emulador. Então você vai poder utilizar no Android. Caso você esteja jogando no PC e queira utilizar, aí você vai precisar baixar o emulador e fazer o procedimento que eu vou ensinar aqui no vídeo. Mas eu recomendo demais, cara, que você faça, porque vale muito a pena, né, pegar essa promoção aí. Então não fique de fora, beleza? Vamos lá. Passo 1 aqui, então, é a gente baixar, né, o Huawei App Gallery. Então cliquei aqui. E aí a gente já é direcionado aqui pra página oficial. É só clicar aqui, ó, em instalar. Instalar o aplicativo. Finalizou a instalação. A gente vai, ó, clicar aqui pra concordar. Permitir. Bom, e assim que a gente entra no aplicativo, como vocês podem ver, cara, é uma loja de aplicativos similar à Play Store, por exemplo. Só que tem um diferencial que aqui você vai encontrar muitas promoções pra diversos jogos. Então é muito interessante você baixar. Por quê? Pode ser que você encontre promoções aqui pra outros jogos que você curte também. Então, assim, é um aplicativo bem legal e recheado aí, cara, de promoções. Mas hoje, né, o que nos interessa é falar dele, né, Ragnarok Origin. Então bora lá. Vocês vão vir aqui na parte de baixo, ó, tá vendo? Lá do direito inferior, onde tá escrito eu, e vão clicar aqui. Abriu essa nova aba. Aqui vocês vão lá em cima, onde tá escrito fazer login no seu Huawei ID. Então vocês vão clicar ali. Assim que você clicar, ele vai pedir, ó, pra você instalar o HMS Core. E aí você pode instalar, beleza? Até lá no site tá dizendo, né, que o passo a passo, no caso, você precisa fazer essa instalação também. Beleza, fez a instalação, deu ali as permissões que ele vai solicitar. Agora sim você vai conseguir fazer o seu login no aplicativo. Se você não tiver uma conta, você registra uma ali na hora, beleza? Bom, como vocês podem ver, né, já fiz aqui o meu login, tudo bonitinho. Voltando aqui pra página inicial, agora a gente vai pro passo 3, que é baixar o jogo, tá? É necessário baixar o jogo por aqui pra que você possa ter acesso a esses bônus. É, o jogo ele vai tá logo aqui de frente, né, mas se você não achar ele por aqui, também você clica naquele banner que tem ali no início. Ou você volta no site e clica lá, beleza? E vambora fazer agora a instalação. Bom, e agora que nós já finalizamos o download, é que vem a melhor parte, né? Bora resgatar todas as recompensas, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui, primeiramente, né, pra página inicial. Agora a gente vai voltar lá no site, né, já que a gente fez tudo. Vamos clicar aqui, ó, em obter código. Clicou aqui. Ó, a gente vai ser direcionado. A gente clica novamente. E aí, ó, pronto. Já apareceu, ó, parabéns. Você ganhou o código de presente de cupom R$9,96. E aí você vai apertar aqui, ó, em abrir. Beleza. Então nós fomos direcionados aqui, ó, pra essa parte de presente, né? Onde vai tá aqui o nosso código de resgate. Do lado aqui, ó, está o cupom. Olha só que maneiro, cara. Então tá tudo aqui direitinho. Aqui na parte de presente, ó, a gente pode clicar aqui, ó, pra verificar, né? O que que vai vir nesse código de resgate. Dá pra apertar aqui pra copiar. Quando a gente copia, ó, ele já pede até permissão pra entrar no jogo. Então bora permitir. Eu já tinha deixado o game aberto aqui em segundo plano, ó. Então já abriu o jogo aqui no celular, bonitinho. Vamos lá, né, ver o que que veio nesse código aí. Ó, recompensas. Resgatar. Já vamos logo lançar, ó. Codiguinho exclusivo aí, né? Do App Gallery. Vamos lá. Correio. E tá aí, galera, olha só. Código de resgate bem da hora. E agora, né, que a gente tem o cupom... Bora ver como é que ele vai funcionar aqui no jogo? Então a gente vem aqui na loja, né? Ele é um cupom de... 9,96, né? Então assim, a gente pode dar uma olhadinha no que que é interessante da gente estar comprando, né? E aí, galera, uma coisa que eu recomendaria... Pra vocês estarem gastando esse cupom, seria aqui no semanal. Porque esse semanal aqui, ó. O passe de Nian semanal, ele tá custando 9,20. Então, aquele valor cobre. E aqui, olha como é que é interessante. Se você fizer o login de 7 dias, você vai estar acumulando, ó. Um total de 845 Nian Barriers. E com isso, você vai poder comprar várias outras coisas aí no jogo que você achar interessante. Então, eu vou estar resgatando, né? Dessa forma aqui. Beleza? Vou clicar aqui, ó. Show de bola. Vou confirmar. Ó, tá processando o pagamento. Ó, já veio direto pra cá. Ó, tá vendo? Olha, vou pagar 0 reais. Coisa linda demais. Por causa do cupom. E aí, é só pagar 0 reais. Colocar a senhazinha de vocês bonitinho. E dá-lhe. Colocou a senha, tá feita, galera. Pagamento concluído. Pagamos aí um total de 0 reais no semanalzinho do jogo. Então, assim, muito bacana. Ó, já foi, moleque. Ativado aqui. Só a gente fazer os login agora pra bater ali um total de 845 Nian Barriers. Então, galera, basicamente é isso. Essa é a dica de hoje, né? Lembrando que a App Gallery, ela tem muitas promoções. E a precificação, cara, das compras que você for fazer no jogo, tá muito mais em conta do que pela Play Store. Então, assim, eu recomendo demais vocês começarem a usar esse aplicativo. Já usa logo de cara pra você pegar essa promoção aí, cara, que tá valendo pra caramba. Mesmo se você tiver no PC, cara, baixa no emulador e não fica de fora. Não perde essa oportunidade. Principalmente você que é um jogador free to play, cara. E quer, né? Pegar todas as promoções, tudo que tá rolando no jogo, pra dar aquele boost na sua conta. E poder alavancar. Então, fica aí essa dica. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, compartilha também pra todos os seus amigos, né? Pra galera ficar sabendo aí, cara, que tá rolando essa promoção massa demais. Lembrando, é claro, que o link, né? Pra vocês acessarem a página aí, tá se registrando, baixarem a Huawei App Gallery, tá na descrição, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E valeu!